Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Hoje nossa conversa de salão vai apresentar pra vocês Um tratamento que eu vou fazer no meu cabelo Que vocês sabem que o negócio aqui ó Ó o trocinho já começando aqui ó E o meu miojinho começa a dar o ar da graça Se ele não for escovado, se não for preenchado toda hora, todo dia quase O miojinho já começa a dar o ar da graça E hoje eu vou experimentar o Botox Conversa de salão tá assim, fina, tá chique o negócio O produto é francês, ó, com bico Conta um pouquinho da Genevieve pra gente Olha a Genevieve ela já existe há 12 anos Começou pela Europa, a África E agora há 3 anos que estamos no Brasil Então já estamos em algumas regiões Começamos por São Paulo, Minas Gerais E agora estamos no Rio de Janeiro E hoje nós vamos fazer Como diz ela, abaixar um pouquinho Esses cabelinhos Rebeldes Rebeldes E tratar também o cabelo Porque o objetivo da Genevieve É sempre tratamento Ih, vem surpresa por aí, vem coisa boa por aí Muita Vocês acompanhem E já fiquem aqui ligadinhos Já deixa o teu joinha aí, ok Que vai vir muita coisa bacana por aí Hoje a gente vai fazer o Botox Então antes de fazer, aplicar o produto A gente tem que lavar o cabelo Com um shampoo de resíduo Botox pode fazer de quanto em quanto tempo? Olha, pode fazer de 30 em 30 dias Mas não há necessidade Porque ele tem uma durabilidade de até 3 meses Né, de 90 dias Mas como assim você vê que cresceu um pouquinho Aquilo te incomoda Você pode fazer a cada 30 dias Como que a Genevieve visa tratamento Ele vai reduzir o volume Ele vai tratar o seu cabelo Então não impede que você possa estar usando a cada 30 dias Porque ele não é agressivo Ele não vai detonar o seu cabelo Ele vai tratar Esse Botox que eu vou fazer em você Ele é pra cabelos loiros Tá? Ele vai tratar o fio que tá descolorido E vai também matizar um pouquinho Se tiver aquele que tá um pouquinho amarelo Que tem aqueles amarelos indesejados, né? Que a gente que é loiro não gosta Se a Orita hoje tá fazendo esse Botox Agora tem que fazer a manutenção do loiro Usar o produto próprio Pra não deixar ele amarelar Ele não tem cheiro de química Olha Ele é um cheiro natural Viu? Não tem que ter cheiro de química forte Ele vai reduzir o volume E tratar ao mesmo tempo Por isso que ele tem esse cheirinho saudável Você pode aplicar ele até a ponta? Olha Primeiro você aplica toda a raiz No finalzinho você joga até as pontas Porque assim vai matizar também As pontas, né? Se tiver um pouco amarelada Enfim Mas o objetivo dele é pra Reduzir o volume da raiz O jeito que tá mais alta Isso Mas aí no finalzinho você joga em todas as pontas Pra ficar com a cor uniforme E pra manter o cabelo O liso Perfeito por mais tempo É igual eu te falei É uma boa manutenção Você vê, Simone, que mesmo só com a escova Olha a diferença que deu no cabelo Até aqui na parte mais revolta dele Sim, deu uma diferença Agora vamos pranchar onde que vai selar E realmente mostrar o resultado que a gente deseja E o segredo é que tem que pranchar mechas finas Mechinhas por mechinhas De 1 a 10 vezes Ó, gente Olha agora o resultado Como é que ficou Ó, peraí que eu vou virar pra vocês verem Eu gostei, adorei Aquela parte daqui, ó Que é assim Toda miojinho Meu famoso miojinho Não tem assim nada Ficou perfeito O cabelo ficou Ficou A cor dele também gostei Tirou bem aquele amarelão Amarelo, né Ficou a cor que você gosta E agora vamos dar continuidade Semana que vem tem mais conversa Aqui no salão Sim, com a outra linha De manutenção Pra ela poder ficar com o cabelo Mais lindo cada dia Ih, viu? Continuem acompanhando Semana que vem tem mais bate-papo Aqui no salão, ok? Se você tiver alguma dúvida Sobre o produto Sobre a aplicação Como que funciona Se você não tem o cabelo louro E quiser fazer alguma pergunta Deixa aqui nos comentários, ok? Que a gente vai responder tudo Com certeza Responderemos tudinho Não esquece do seu joinha Se inscreve aqui no canal E continua acompanhando aí A nossa conversa de salão Toda segunda-feira É isso Até a próxima Beijo Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto